Olá amigos, é terça-feira, começa agora mais um inédito programa iAmigos aqui na internet. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto iAmigos pelo audiovisual e apresentador do programa iAmigos na internet. Você pode acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br Também pode se inscrever no nosso canal de vídeos lá no www.youtube.com.br Também pode assistir o nosso blog, programaiamigos.blogspot.com.br E também acompanhar através das redes sociais a nossa nova página no www.facebook.com.br Também pode seguir a gente lá no Twitter, no arroba programa iAmigos E se quiser pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail, contato arroba iAmigos.com.br É terça-feira e como você já está acostumado, a gente abre o programa falando das atrações culturais Desta terça-feira e quarta-feira aí na região de abrangência do programa iAmigos com a nossa agenda cultural Tem homenagem aos aniversariantes desta terça-feira com a nossa coluna de rede social E também vamos falar aí da rodada do meio de semana com nossa coluna de esportes Preparados? Então vou rodar a nossa nova vinheta de abertura E daqui a um minuto e meio retornamos em definitivo com o nosso programa iAmigos da internet E aí, está no trânsito? Está na academia? Está em um lugar que você não pode estar ali observando O seu computador, o seu smartphone? Não tem problema Agora você pode também ouvir o programa iAmigos Convido você então a também escutar o nosso programa Radio e Amigos No nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Radio e Amigos e escolha o programa que você quer ouvir Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos E aí, está no trânsito? Estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos na internet E para abrir o programa de número 247 desta terça-feira, 31 de maio de 2016 Nada melhor do que falar sobre as atrações culturais desta terça, desta quarta-feira Com a nossa Agenda Cultural Agenda Cultural Quarta A exposição de artes visuais, gênesis, obras selecionadas de Sebastião Salgado Continua no galpão multiuso do Sesc Campinas até o dia 31 de julho De terça a sexta-feira, das oito e meia da manhã às nove e meia da noite E aos sábados e domingos, das nove e meia às seis horas da tarde Com a entrada gratuita, classificação livre Para os idosos, tem arte solidariedade e confeccionam colchas em crochê e enxovais de bebê na sala de atividades 1 do Sesc Campinas Até o dia 27 de julho, sempre às quartas-feiras, da uma às quatro horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre A instalação, aqui tudo parece que ainda é ruído, continua na comedoria do Sesc Piracicaba até o dia 27 de julho, de terça a sexta-feira, da uma da tarde, às nove e meia da noite E aos sábados e domingos, às nove e meia da manhã, às seis horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre Para as crianças, tem estímulo ao vínculo e ao diálogo entre gerações no espaço lúdico na sala Corumim, do Sesc Piracicaba, até o dia 31 de julho, de terça a sexta-feira, da uma e meia às cinco e meia da tarde E aos sábados e domingos, das duas às quatro e meia da tarde, entrada gratuita, classificação livre O Zé do Trem é um vendedor ambulante que viaja de trens por cidades diversas, contando causos e vendendo seus produtos na sala de múltiplo uso 1 do Sesc Campinas Até o dia 27 de julho, sempre às quartas-feiras, às duas horas da tarde, com classificação livre Para as crianças, tem exploração livre de materiais para ampliar a experimentação no projeto Fazendo Arte, no espaço de brincar do Sesc Campinas Nesta quarta-feira, das três e meia às quatro e meia da tarde, entrada gratuita, classificação livre O escritor Marcelo Maluf convida Eric Novello, Felipe Castilho e Luiz Roberto Guedes para falarem sobre a criação de personagens e espaços no projeto Universos Fantásticos Brasileiros Na sala de múltiplo uso 1 do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às quatro horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre O contador Fábio Superbe apresenta a narração de histórias para adultos na biblioteca do Sesc Campinas Até o dia 27 de julho, sempre às quartas-feiras, às seis horas da tarde, com entrada gratuita, classificação livre A literatura e a música de Marcelo Yucca, em leitura de textos e poesias, no espaço Arena do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, com entrada gratuita, classificação livre Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no programa, vamos dar passagem para acompanhar as notícias dos esportes desta terça-feira, com a nossa coluna de esportes NIMI, assessoria contábil fiscal, oferece esportes Futebol, Brasileirão Série A Mais um jogo da décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizado ontem à noite E no Mineirão, o Cruzeiro foi goleado pelo Atlético Paranaense por 3 a 0 E o encerramento da rodada acontece hoje, às oito e meia da noite, no Allianz Parque O jogo é entre Palmeiras e Santos Brasileirão Série B A abertura da décima sexta rodada acontece hoje, às sete e quinze da noite, no Serra Dourada tem Atlético Goianiense e Londrina E no Durvaldo e Brito, em Curitiba, tem Paranaclube e Paysandu, às nove e meia da noite Brasileirão Série C Resultado do complemento da oitava rodada do Grupo B, realizado ontem em Mojimirim, no Vaio Chaves O time da casa derrotou o líder Guarani de Campinas pelo placar mínimo de 1 a 0 A classificação está assim, primeiro o Guarani com 15 pontos Segundo o Mojimirim, também com 15 pontos Terceiro, o Botafogo de Ribeirão com 14 Quarto, o Ipiranga com 13 Quinto, a Tombense com 13 Sexto, o Juventude Sétimo, o Boa Esporte, ambos com 11 pontos Oitavo é a Portuguesa com 8 pontos Nono, o Macaé com 6 E em décimo, o Guaratinguetá com 4 pontos Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal Agora chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais A homenagem aos aniversariantes desta terça-feira com a nossa coluna de rede social Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta terça-feira 12 de julho de 2016 Os parabéns vão para a nossa amiga Cláudia Betim da cidade de Maringá, no Paraná Também faz aniversário a nossa amiga Raquel Lago da cidade americana da ORT Oficina de Artes e Festas Também faz aniversário hoje o nosso amigo Roberto Cliverayre da cidade de Piracicaba Que é um dos grandes nomes do carnaval da cidade Também a nossa amiga Rosângela Camolés Que por muitos anos aí está à frente da Secretaria de Ação Cultural da cidade de Piracicaba Também faz aniversário hoje a nossa jovem amiga Sara Rebeca da cidade americana Foi minha aluna de informática Também faz aniversário hoje a minha grande sobrinha e muito querida Ana Laura Jacometti Seco da cidade de Americana E também é o primeiro aniversário do meu filho Henry Seco Nini da cidade de Americana E se você também faz aniversário nesta terça-feira Assim como os nossos amigos Receba aí o desejo de feliz aniversário Compartilhe com a família e os amigos e muitas felicidades O programa Ai Amigos desta terça-feira está chegando ao seu final Quero muito agradecer a sua audiência, a sua paciência e o seu carinho com o nosso programa E quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima terça-feira E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet Um pouquinho mais de coragem, é terça-feira e é vida que segue Um pouquinho mais de coragem, é terça-feira e é vida que segue Se você quer assistir de novo ou perdeu algum dos programas Assista o nosso programa Ai Amigos no I Amigos Play No www.iamigos.com.br Clique lá em Amigos Play e assista de novo aí Prestigie o nosso programa Ai Amigos na internet